A minha alegria atravessou o mar Minha coroa não passa nem nada Fiz um desequilíbrio fascinante O maior jogo da terra Será que eu serei o povo dessa festa Um rei no meio de uma gente tão festa Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para abençoar O mundo que ele espera Hoje é dia do riso chorar Eu venho meu samba pra mãe de santo rezar Vou tomar um olhado, eu carrego meu patoar Eu venho meu samba pra mãe de santo rezar Eu vou tomar um olhado, eu carrego meu patoar Acredito, acredito certamente Nesta luta do rochevo contra o pai Enquanto o mar Errou Da alegria E a tristeza Depois de festar Diga isso para o meu Diga isso para o meu Se eu não tem ninguém 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 Vou tomar um olhado, eu carrego meu patoar E eu других Joga Diga isso para o meu Isso é Eu venho meu Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Meu É Eu vi Eu vi Obrigado.